Olha aí pessoal, final de tarde em São Paulo E olha aí como que fica marginal aí quando chove Mas isso aí tá passando até carro baixo, né? Mas o Jimny tira onda num lugar desse aqui, né? Olha aí Aí, ó É isso aí, o Jimny não tem enchente não